E aí galera, beleza? Mais um vídeozinho de Jace Natureza verde no mato. Tem um pombo da mata aqui em cima. Tá aqui ó. Não dá pra ver porque tá escuro. Vou fazer o abate agora pra você ver. E aí galera, beleza? Mais um vídeozinho de Jace Natureza. Acabei de efetuar um disparo aqui nessa galha aqui ó. Eu tava apontando é porque tá meio pra caçada e não dava pra ver não. Eu acabei de fazer o... efetuar o disparo. O pombo caiu aqui ó. Deixa eu ver, tá ali. Beleza. Mais um pombo aí pra nós, beleza? Olha aí. Mais um pombo da mata. Eu chego bem aqui em cima. Chego bem aqui em cima. Tentei filmar mas... Por causa que tá escuro. Tá pardo. Aí... Não dá pra ver não. Mas tá aí. Mais um aí pra nós, beleza? Pombinho aí ó. Na medida. Mais um pombo aí pra nós, beleza? Graças a Deus já garantei o frito. Ele chegou ali rapaz. Naquela galha só que tá... Querem chover e tá pardo. Não deu pra ver. Eu soltei o zoom. Tá bem aqui ama. E não dá pra ver não. Aí eu fio o disparo pra não perder ele. Que nem ele... É muito arisco. E pode ir sim embora. Beleza? Tá aí ó. Mais um pombo macho. Só ouro, beleza? Aí o que eu fio aqui ó. Eu arma arreda. Eu arma arreda e fico deitado aqui. Tá me dando dor no pescoço. Porque o cara fica... O cara fica aqui deitado. Fica em pé olhando pra cima. Me dá dor no pescoço. E aqui ó. Deixa eu dar uma camufada aqui no rosto pra vocês ver como é que eu fico aqui. Aí a minha peça. 32mm aí. Na medida. Beleza? Só ouro. Isso aí. Vê só. Eu fico aqui galera. Deitado. Fico no apoio bom. Fico no apoio bom. E olhando pra cima. Aí não dá no dono terço. Por exemplo. Fica à vontade aqui. Fico só de boa. Olhando aí quando ele voa. Eu venho enxergando isso. Eu vejo. Ele em cima. Aí uma pronta. Beleza? E esse é todo o disparo. E é isso aí. Valeu. Espero que vocês tenham gostado mais um vídeozinho de... E já as naturezas. A gente viu aqui ó. Na rede. Só ouro. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Que chega mais. Qualquer coisa aí. Eu... Estou aí. Mais vocês aí. Beleza? Vou trocar o cartucho agora. Para botar outro. Já está na medida. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí pessoal. Eu estou caindo só de boa. Estou caindo só de boa. Estou escutando música. Olhando para cima. Para que os povos chegam. Esse aí. Deixa aquele like bacana. Deixa aquele comentário. Quem quiser um salve aí. Quem quiser um salve aí de Javs Nanturiza Vida no mato. Comentar aqui embaixo. Beleza? Que eu estarei dando atenção a vocês aí. Lendo os comentários. E no próximo vídeo aí. Beleza? Vai ter vídeo de salve. Eu ia mandar os salves nesse vídeo agora. Mas infelizmente esqueci da lista. A lista está lá no barraco. Mas amanhã eu estarei fazendo outro vídeo. Beleza? Estarei fazendo o vídeo aí. E mandando fala para toda a galera aí. Beleza? É isso aí. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.